Seguinte, a onda de adrenalina está no nível 1, ok? Como vocês podem ver, no nível 1, ela soma mais 10 de ataque quando ativado. Quanto está o nosso ataque no momento? 365. Então, quando ativar, vai para 375. Como que a gente vai fazer ela ativar? Basicamente, se você faz uma esquiva no momento correto, ok? Por exemplo, aqui apertando X, ativou a onda de adrenalina, então somou ali para 375. Então, enquanto você está correndo aqui, no modo demoníaco, se você aperta X no momento exato que você vai tomar o dano, você faz essa esquiva, ok? Está vendo? Agora eu vou colocar ela no nível 2 para vocês verem. Então, está aqui. A esquiva agora está no nível 2. Ela vai somar mais 15 de ataque, ok? Então, o nosso ataque vai ir para 380. Então, deixa eu ativar aqui. Fez a esquiva, no momento certo, já foi para 380. Isso aqui dura por 30 segundos, ok? Então, você vai ficar com o ataque aumentado por 30 segundos quando você faz esse movimento aí de esquiva no tempo certinho, tá? E tem outra forma também de fazer isso. Eu mostrei aqui com a Dual Blade, mas eu vou mostrar aqui novamente. Então, se você faz um rolamento no momento certo, ativa a onda de adrenalina também, tá bom? E a esquiva, tempo de esquiva, que inclusive a gente está com o nível 3 ali, ela dá uma janela maior para a gente conseguir fazer esse rolamento no tempo correto, tá? Nos dá mais iframes, que ajuda bastante. Agora eu vou colocá-la no nível 3 para demonstrar novamente aqui para vocês. Agora a gente está com 365 de ataque, onda de adrenalina está no nível 3. Nesse nível, ela soma mais 30 de ataque, ok? Então, a gente vai para 395. Deixa eu fazer o rolamento no momento correto aqui. Aí, ativou. Foi para 395, tá certo? Agora eu vou mostrar mais um modo de ativação aqui para vocês, que ela comba muito bem também com o arco. Aqui, você vai ter que colocar a habilidade de troca, no caso, esquiva raio. Já está ali. Se você usar a esquiva raio no momento correto, a onda de adrenalina ativa, tá vendo? Muito bom. E aumenta ali o nosso ataque para 395, conforme o funcionamento dela, ok? Então, aumenta mais 10 nível 1, mais 15 nível 2, mais 30 nível 3. E utiliza, e cai muito bem aí com o tempo de esquiva, com a skill tempo de esquiva, né? E cai bem aí, por exemplo, também com a dual blade, com o arco aqui, utilizando esquiva raio. Então, esse é o funcionamento da habilidade. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ficou alguma outra dúvida, deixa aí nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar a sua avaliação para o YouTube entregar para mais pessoas. Se você quer outro paraquedas por aqui, fica o convite para se inscrever no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Dá uma olhada nas nossas playlists aí de Sunbreak, que tem muito conteúdo para ajudar vocês, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho